Olá, boa noite. Começa aqui mais uma edição do Repórter NBR. Terminou agora há pouco cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer para a promoção de novos oficiais generais. O repórter Paulo Lassalvi acompanhou e tem as informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, ao todo foram promovidos 15 oficiais generais nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, mas apenas 13 deles estiveram presentes com as suas respectivas esposas. O presidente Michel Temer destacou, por exemplo, o trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas Brasileiras em missões de paz no Haiti, em missões de paz internacionais, perdão, como, por exemplo, no Haiti, que é liderada pelas tropas brasileiras desde 2004. A MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, foi criada em 2004, liderada pelas tropas brasileiras, que liderou mais de 15 países com contingentes no país caribenho. E agora, no dia 31 deste mês, de agosto, as tropas brasileiras deixam o Haiti com o aval da ONU. O presidente Michel Temer comentou esses trabalhos das Forças Armadas Brasileiras no exterior, exemplificou o caso do Haiti e disse que a retirada do contingente brasileiro ocorre com o orgulho do dever cumprido. O presidente Michel Temer também falou sobre as três missões básicas das Forças Armadas, que são proteger a pátria, o funcionamento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e colocar em prática ações de garantia da lei e da ordem, como está sendo efetivada no Rio de Janeiro para combater a criminalidade no Estado. Vamos assistir. Não quero deixar de dirigir uma mensagem ainda a nossos militares que, recentemente, iniciaram uma importante missão no Rio de Janeiro. Por isso que eu disse que a garantia da lei e da ordem está na ordem do dia, porque não são poucas as vezes que as nossas Forças Armadas, com uma disposição extraordinária, com sua inteligência, coragem e determinação, há um esforço integrado em favor do Rio, como fizeram no Espírito Santo, no Amazonas, em Natal, em vários estados brasileiros. E me apraz muito lembrar e relembrar que, quando as Forças Armadas chegam nesses estados, elas estão recebidas com aplausos, o que engrandece o governo brasileiro e engrandece as Forças Armadas. Garantir que mais pessoas tenham acesso a espetáculos, exposições e livros, além de incentivar a produção cultural brasileira. São objetivos do Vale Cultura, um benefício do Programa de Cultura do Trabalhador. O Vale Cultura é um cartão magnético carregado mensalmente com R$ 50,00 e o crédito é acumulativo. Com ele, a pessoa pode adquirir o bem cultural que desejar, desde CDs, DVDs, ingressos para museus, até livros, revistas e jornais. O Vale Cultura é aceito em uma rede de cerca de 40 mil empresas em todos os estados do país e inclusive lojas virtuais. O objetivo é que trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos tenham mais condições de ter acesso a esses itens. Mas todos os que têm vínculo empregatício formal podem receber o Vale. Para que o benefício chegue até essas pessoas, é necessária a adesão das empresas. Além do incentivo fiscal, todas as empresas que ofertam Vale Cultura aos seus funcionários têm benefícios sociais e trabalhistas, independentemente do seu regime de tributação. Esta empresa de tecnologia em Brasília aderiu ao programa em 2014. Hoje, 99% dos 137 funcionários recebem o benefício, incluindo os estagiários. Para a coordenadora de recursos humanos, o investimento tem retorno certo. O nosso retorno vai ser na cultura que eles recebem, no investimento de pesquisas que eles têm através de livros, televisão, vindo pelos filmes no cinema. Eles contribuam com inovações, tragam sugestões de melhorias, quais são as tendências do mercado e principalmente do mundo. Segundo o Ministério da Cultura, a maior faixa de consumo está no segmento de livros, jornais e revistas, com 65% dos gastos com benefício. Gastos com cinema vem em segundo lugar com 23%. Já tem dois anos e meio que eu não compro mais ingressos, eu só utilizo o Cultura. Para Tales, que é estagiário, o Vale Cultura é uma forma de valorização do funcionário. Não só como funcionário, como mesmo estagiário, porque essa empresa é uma das poucas empresas que eu vi que o estagiário recebe o Vale Cultura. Porque não é sempre que o estagiário consegue pagar um ingresso muito caro, e aí a gente usa com o Vale Cultura. Em todo o país, a TV por assinatura está presente em mais de 18 milhões de residências. Por lei, esses canais devem ter pelo menos 3 horas e meia por semana, com conteúdo nacional e em horário nobre. Tudo para garantir que a nossa identidade esteja representada na telinha. Luísa, a pessoa mais linda do mundo, de quem eu sentei saudades o tempo todo. As cenas são do filme Olhos Azuis. O drama do cineasta José Jófili conta a história de imigrantes brasileiros que tentam entrar nos Estados Unidos. O longa é uma das produções nacionais que tem ganhado espaço nas telinhas dos brasileiros nos últimos anos. Desde 2011, canais da TV Paga são obrigados a destinar uma cota de programação para conteúdos brasileiros e independentes. O público ganha uma diversidade. Você fazer conteúdo de um concessionário apenas com os recursos desse concessionário, ou seja, se ele fizer também um conteúdo, isso diminui ou uniformiza um país que na realidade é plural. E a Ancine está de olho no cumprimento dessa lei. A partir de agora, uma publicação mensal traz as principais informações sobre a participação de obras nacionais na programação da TV por assinatura. É a primeira vez que a gente está fazendo um estudo com toda a programação, que antes era uma amostragem, então nós temos todos os canais. E a partir de dados primários, essa é a grande novidade. Antes a gente tinha uma amostra da realidade, agora a gente já tem a interesa da realidade. A TV por assinatura está presente hoje em mais de 18 milhões de residências brasileiras. Com a lei da TV Paga, os canais são obrigados a dedicar pelo menos 3 horas e meia por semana ao conteúdo nacional, em horário nobre. Para a diretora-presidente da Ancine, os canais de TV Paga estão fazendo o dever de casa. Os canais têm cumprido sim a sua obrigação e tem um dado muito interessante, que eles estão cumprindo acima da cota. E se eles estão cumprindo acima da cota é porque há muito interesse no conteúdo brasileiro. Para você ter uma ideia, nos canais infantis, a gente tem um cumprimento acima da cota de 93%. Então, quer dizer, o conteúdo brasileiro tem sucesso, o público consumidor quer ver e os canais veem nesse conteúdo um bom negócio. Por isso, estão exibindo mais tempo de conteúdo nacional e de conteúdo nacional independente. Para quem busca mais variedade na programação, o aumento da produção nacional vem em boa hora. Eu acho que foi um avanço a questão das cotas que a gente implementou. E, sem dúvida alguma, acho que com o tempo a gente vai criando esse hábito, as pessoas vão cada vez gostar mais, porque a gente tem produção de qualidade no Brasil também. Mas, claro que respeitando o espaço da produção internacional também. Até para a sociedade conhecer mais a cultura brasileira, ver que a gente tem potencial para fazer cinema e crescer na televisão. Então, acho importante. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí